e fala galera bom dia bom dia minha tropa e aí galera tô na casa do sítio hoje aqui não e não sei que aqui ó olha como é que o amanheceu aqui na beira da serra galera coisa linda pé da serra que tamo no pé da montanha aqui ó montanha para um lado e montanha para o outro aí como é que tá bonita aqui mostrar para vocês como é que amanheceu o tempão aqui é bem demais e os amigos que gostam de seguidores aí ó é só mexer com esse rapazinho aqui que ele vai fazer para casa não voando e ó e você tá doido menino é bonita aqui Deus é maravilhoso e aí como é que tá a serração aqui rapaziada a linha a serração para riva aí ó você tá doido menino aí meu amigo Damião vovó mídia Domingão de Páscoa é só que o coelho da Páscoa passou por longe não passou aqui perto não o coelho da Páscoa passou foi longe você tá noite coelho da Páscoa o que tá doido menino eu não gosto para o lugar bonito aqui rapaziada E aí 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 Deus é maravilhoso Deus é perfeita demais E aí é uma névoa e nebre no pé da serra e lá em cima do alto já não tenho e aqui embaixo no boiado já tem o boi da fazenda cantando do outro lado a asa branca ali no pé da luz cantando eu ainda ela no pé daquela luz e aí rapaziada para rir com a bonita eu tento dar um zoom lá em cima para vocês verem a asa branca tá bem aqui ó lado da luz a asa branca tá bem aqui cantando a bichinha tá bem aqui cantando e aí e aí e aí você tá doido menino e aí e aí a casa do outro morador que tem aqui e eu tô aqui hospedado aqui na e aí 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 eu fiz aqui uma célula dos passarinhos vocês acertaram vou ter uma mão em uma banana aqui numa célula e se passarinho acertado é só de acertar a célula aqui o outro lado aqui é uma célula de aqui eu acho que eu fiz muito perto de casa e olhando aquela madeira de aqui aqui acho que dá um zoom lá para mim lá para assombrar os passarinhos né eu fiz a série aqui ó oi mamãe o banana e isso aí né que eu vou começar a cheirar eles acha né é para não ter feito mais longe de casa para fazer aqui naquele pé de água com o ato assim deixa tinha sido melhor como é que amanheceu aqui ó o capimzinho você tá doido menino capim chega amanheceu suada o pé de um abacate aqui acho que tem um arrozinho com abacate limão né o domingo de páscoa das páscoas aí é bom e aí o caba aí páscoa é bonito né e o lugar aqui que melino você tá doido menino pisei aqui na família de funilho aí o caba anda ligueiro não anda aí o caba tem aqui que anda o rechinozinho cantando aí ó e aí 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 eu vou botar um chão aqui e a senhora vai para perto amanhã e o domingo e aí 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 e eu perder somenteiин né e aí 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 Galera, tem um rechinal cantando meio pra cá, vamos lá aí. Veja que o rechinal tá olhando a antena lá, ó. O rechinal cantou bonito, hein. O rechinal está no rechinal. O rechinal está no rechinal. Seu rechinal está no rechinal. você tá doido Ninho bichinho canto é bonito hein é isso aí rapaziada encerrando vídeo por hoje aí que você encerra aqui que essa vista linda maravilhosa aqui e o cantador de chinó aqui que o bichinho canto é bonito aqui no meio desses pau só tá nascendo ali ó é só uma cena aí rapaziada finalizando aí mais um vídeo abençoado né é um abraço a todos aí quem gosta do nosso trabalho curto comenta compartilha segue nós fique todos com Deus é um bom domingo de páscoa abençoado aí tudo de que é bom chama no canto do sabiá e quem procura seguidores é aqui ó e procura seguidores aqui ó só batendo esse bichinho que se arrumar seguidores e aí tá errado a gente você tá doido fui e aí